A equipe da Biblioteca da Unesc esteve presente na sessão Mirim desta terça-feira, dia 4. Elas apresentaram aos vereadores mirins o projeto de contação de histórias realizado na Biblioteca da Universidade. Esse projeto de contação de histórias começou nesse ano, no primeiro semestre de 2016. As nossas colaboradoras foram capacitadas, então são elas que fazem a contação da história. A contação acontece na Biblioteca ou no Museu de Zoologia, porque algumas visitas, algumas crianças vêm visitar o Museu de Zoologia e nós temos uma parceria com o museu. Durante a sessão, os vereadores mirins ouviram algumas histórias, contadas de maneiras bem diferentes e que chamaram a atenção. E todas elas possuem mensagens de cidadania. Eu achei que é muito importante para o nosso desenvolvimento que a gente consiga imaginar a vida não como é, que às vezes tem muita criança, né? Eu já li alguns livros de fatos reais que ensinam sobre a importância da leitura, que às vezes tem muitas crianças que sofrem com alguma coisa, elas leem um livro e se imaginam naquilo e elas começam a ter uma infância melhor a partir daquele livro que ela vê. Hoje a tecnologia está muito avançada na nossa sociedade e nem muitas crianças estão lendo, mas aí eu vou ir levando para a minha escola, para vários lugares, a importância da leitura, que é muito essencial em nossas vidas. A leitura é bem importante para nós, para desenvolver a aprendizagem entre os alunos e os professores. As escolas, tanto da rede pública como privada, podem agendar as visitas à biblioteca, através do e-mail biblioteca.nesc.net ou também pelo telefone 3431 2592. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de ler bastantes livros, mas, por exemplo, hoje eu convidei a minha diretora do meu colégio para vir assistir. Eu não sabia qual era a pauta, para ser sincera, mas ela veio e ela também gostou bastante desse tipo de coisa. Ela gostou, ela conseguiu capturar qual foi a essência de ele estar contando a história desse jeito. Isso é um jeito criativo das meninas, das pessoas, das meninas e meninos, se interessarem mais por leitura, que assim chama bastante atenção. É um jeito criativo e experiente para conseguir chamar pessoas para conseguirem ler cada vez mais livros. Alguns vereadores mirins usaram a tribuna para falar sobre o tema da sessão e, inclusive, sobre a influência da literatura. Eu acho que a leitura, em geral, na nossa cidade e no nosso país, é muito pouco influenciada e ganha menos prioridade para coisas como a informática, porque é muito mais chamativa, com jogos interativos e até a leitura interativa. E os livros estão ficando meio ultrapassados já e a influência é muito pouca, a leitura. Está sendo bem aceito pela nossa comunidade. A nossa maior dificuldade, às vezes, é fazer com que as crianças cheguem até a universidade. É uma questão de transporte, enfim, porque a gente prioriza a contação na biblioteca, na nossa instituição, em função mesmo que eles possam conhecer a nossa biblioteca e utilizar esse ambiente que é comunitário para o desenvolvimento dos seus trabalhos.